O Bolsonaro já está no Palácio da Alvorada depois de passar a noite de observação no Hospital das Forças Armadas em Brasília. O presidente caiu e bateu a cabeça ontem à noite. A Geoconda Brasil, ao vivo de Brasília, tem as informações. Boa tarde, Geoconda. Oi, Márcio. Boa tarde a você, boa tarde também a todos. O presidente chegou aqui à Alvorada às 8 horas da manhã. Foi ontem à noite para o Hospital das Forças Armadas, mais ou menos às 9 da noite, fez uma tomografia computadorizada do crânio. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que a queda que o presidente sofreu foi no banheiro. Então, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o presidente fez esse exame de imagem e que esse exame não detectou qualquer alteração, que o presidente passou à noite em observação no Hospital das Forças Armadas, não teve qualquer intercorrência nesse período. Pela manhã foi reavaliado pela equipe médica, recebeu a alta e recomendação para repouso. Mas hoje aqui ele já recebeu as visitas do secretário-geral da Presidência, ministro Jorge Oliveira, e também do vice-presidente da República, Hamilton Moral. O presidente deve passar a noite de Natal, aqui mesmo no Alvorada, em companhia da família.